Eu nunca fui tão vestida pro samba. No quesito correria. Oi gente! Nota 10. Experiência ainda sob análise. O bebê não pode ficar em nenhum momento deitado reto. No quesito habilidade. Não, não é pra tirar assim também não. É melhor deixar pra lá. E tem mais papais frescos que também vão entrar na dança. Faça a pomada direitinho. Olha o céu, isso é. Programa da Sabrina. Obrigado.